Música Fala, Laís! Chegamos aqui no hotel agora Cansadinhas A que mais tá cansada e quase dormindo É essa aqui, né? Ah! Temos uma espécie de fruta diferente Aqui com a gente no hotel Ele se chama Kiwi bumbum Kiwi glúteo Ele é muito fofo É a décima vez que eu faço Essa tatuagem na minha mão e eu espero que dessa vez Pegue, porque dói E eu amo esse coração Eu quero apagar, como é que eu faço? Sabe o que eu tô usando? A jaqueta que o passarinho pode cagar em cima Que você pode derrubar o seu café em cima E mesmo assim ela se auto limpa Porque ela não deixa que nada penetre nela Porque ela é assim Blindada Blindada Bom, mas é a jaqueta que não deixa você crescer E quem é que não quer não crescer? Todo mundo Né? Laís, você acredita que YOLO funciona? You only live once Você acha que você só vive uma vez? Porque eu sei que eu vou viver vários E que eu já vivi vários Olha, eu acho que a ideia do YOLO Quer dizer Você viver a sua vida inconsequentemente Sem pensar no seu futuro Ou sem pensar nas reações que você pode causar Fazendo as coisas sem pensar Porque você só vive uma vez Não, não quer dizer Sim Eu posso falar? Não Bom dia, Laís Bom dia É assim, sempre eu acordo mais animada E ela tá meio que dormindo ainda Porque comeu muito ontem de noite Para alimentar o baby dela Aliás, hoje de manhã Era para ela ter ido tomar café da manhã comigo E ela não foi porque ela acordou cheia de ontem Claro A gente tá indo para a locação agora do nosso trabalho E ela vai ser minha cameraman Então se alguma coisa der de errado Se não for filmado direito, ó Gente, esse aqui é o Bravin O meu cujo mais lindo do mundo A gente vai tirar umas fotos agora E você fala aí alguma coisa, Bruno A gente vai fazer uma playboy agora Era o segredo Vamos lá Atenção, você que tá de olho Ligado na nossa telinha Estamos hoje aqui com o nosso stylist Rodrigo Bruffeld E a nossa super, ultra, mega Chique, linda, deusa, master Agora deixa eu ter uma coisa Vocês provaram isso aqui? Muita proteína Ó, ômega 6 Ômega 3 Quero todas É muito gostosa Juro Tem gosto de comida de sereia Esse aqui é uma bolinha que tem cravo, canela e tal Que é pra imunidade, pra virose, pra gripe Depois do almoço, estoures ela Vocês não tem noção do que é isso aqui De verdade, tipo, eu quero todos Eu quero comer isso aqui todo dia Esse aqui é o de menta Olha só, é uma bolinha transparente E aí É uma delícia É um óleo de menta dentro Que tipo, melhora a dor de cabeça Melhora um monte de coisa Esse aqui é pra não ficar doente Esse é pra imunidade Não, esse aqui, por favor Esse tem cravo Isso aqui são todos os óleos essenciais Incríveis Tem esse aqui Que faz crescer cabelo Cadê? Não foca Essa câmera me ajuda muito às vezes Tem uns aqui pra nódulos Nos seios Nossa, incrível isso aqui E esse vaporizador aqui também é incrível da Nau Acabamos o nosso trabalho E agora a gente vai correndo pro aeroporto Pra voltar pro Rio Eeei Agora alguém animou, né? Animadíssima Gente, foi muito legal o trabalho Vocês não tem noção É só produto incrível Foi, demais Adorei Muito legal É de um site que vai lançar agora Que se chama Novidade Saudável E só tem coisa incrível Estou apaixonada Muito legal isso, né? Demais Super conexão